Salve rapaziada, Harry Vlogs começando mais um vídeozão aí E nesse vídeo rapaziada, eu vou estar ensinando a vocês aí como remover as películas do carro É um vídeo que eu fiz assim que eu achei que muita gente ia querer aprender E que tava com dúvida né, que o meu tava com isso firme Aproveitei que tirei e ensinei a vocês como é que tira pra poder deixar vocês bem informados e atualizados Então segue o vídeozão aí que tá top Lembrando que eu usei detergente de lavar prato Também usei uma lâmina de estilete e um pano molhado No meu caso eu lavei os vidros, só que eu não mostrei no vídeo porque Foi muito trabalhoso assim, tipo eu já tava de cabeça quente já pra terminar logo E acabei que lavei e não mostrei pra vocês, mas eu lavei Mas vocês vão no pano também fica filé Então segue o vídeo aí que o vídeo tá top E o ensinamento aí também Então é nóis Rapaziada, pra vocês tirarem o insufilme você vai precisar de um detergente de prato E uma bucha dessa aqui ó Uma esponja dessa que a gente chama bucha Aí tipo, vocês vão molhar ela Caso fique, por exemplo, aqui ó O assistentezinho já tirou aqui ó, essa película Não ficou nenhum rastro de cola, nenhum mesmo Então Caso fique cola, a cola da película Vocês vão fazer o que? Vocês vão passar o detergente na bucha Bucha bem molhada, aí vai chegar no vidro ó Vai ó, passar em movimento circular assim ó Em cima da... com a bucha molhada Em cima do lugar que tá Com a cola, entendeu? Aí vai... a cola vai amolecer Vocês vão passando ó, devagarzinho com a parte verde Depois é só chegar aqui ó E limpar Mas isso aqui eu tô usando a parte amarela Mas você vai usar um pano Então a gente vai tirar aqui Agora a gente vai tá removendo aqui E vou me ensinando pra você aqui É coisa fácil Aí o cara vai falar Ah, mas minha unha é pequena Que eu deixo minha unha grande mesmo Nós é cavalo Cavalo com unha Já pensou? Me presta estilete aí, negão Aqui ó A gente vai... pegando ó Ah, minha unha é pequena Não tem como... Não tem como tirar a ponta aqui Que a minha aqui eu não preciso não, né? Aí esse vidro meu não tá baixando Só tá baixando um pouco Aí o que é que eu vou fazer? Vou pegar com a unha aqui ó Com a unha, o que? Com o estilete Eu vou dar um corte assim ó Um corte Aí depois eu venho com a unha ó Ou então com a ponta do estilete mesmo Aí eu vou removendo aqui ó Vou removendo aí ó Ficou cola esse já Tá vendo? Esse aqui já ficou cola O de lá era de marca boa Isso aqui já... a marca já é um pouco mais... Desactualizada, né? Então agora eu vou ensinar direito pra vocês aqui ó Ó, ficou cheio de cola Tá vendo? Cheinho de cola Isso aqui eu tô quebrado Pra remover essas colas Mas também em compensação Saiu a película toda Saiu as duas É de cima e é de baixo Ainda bem, né? Aí rapaziada Tá vendo como ficou a cola Como é o segredo aqui Que a gente vai fazer Pera aí Aqui ó rapaziada A bucha já tá bem molhada ó Tá vendo? Agora eu vou passar o detergente Aí como é que eu vou fazer aqui ó Como é que eu vou fazer aqui ó Repara Deixar aqui A bucha Toda molhada Vou deixar aqui um tempo Daqui a pouco vocês vão ver aí ó Aí caso vocês não consigam atirar com a bucha O que é que vocês vão fazer Vocês vão pegar o estilete Pra fazer isso aqui ó Raspar ó Tá vendo como ele já tá mole ó Tá vendo? Ó Sai tudinho ó Sai tudinho Ó Não é coisa difícil não Não é bicho de sete cabeças não aqui Porque a cola da película Ela não aguenta com sabão Aí ó Caso vocês não queiram também esperar né Amolecer pra atirar com a bucha Vocês vão aqui com o estilete ó Ó Com a lâmina de estilete na verdade Estilete é quando ele é completo E aqui é lâmina Ó Vendo como tá atirando de boa Ó Ó Cadê o estilete? Peraí Tô removendo aqui a cola Aí se tiver secando rapaziada Vocês vão Vocês vão Molhando mais né Com a bucha e o sabão Pra poder também não arranhar o vidro Aí aqui ó Não arranha de jeito nenhum aqui ó Esse procedimento aqui A gente remove a película assim Aí depois vocês vão fazendo o detalhe ó Aí tá vendo com a bucha também Saindo ó De boa ó Já que já tá mole ó Enquanto eu fiz o procedimento com o estilete Com a lâmina Eu tô fazendo agora com a bucha Pra vocês verem também que dá certo Aqui ó Tá tirando tudo ó Tá vendo? Tirando tudo O que é isso? Preto assim no estilete Isso aí é cola Que nojo Aí já tá molinha Já tá facinho de tirar ó Aqui não é coisa de bicho de sete cabeças não O bicho já tá molinha a cola aqui ó Ela não aguenta com o sabão Vai deixando cair tudo ó A gente olha assim Ah deve ser difícil O vidro da frente O para-brisa Mais fácil ainda de fazer isso aqui Só que como o meu não precisou Olha lá Tá ó Todo de boa Da porta ali também não precisou Então só precisou nessas duas portas aqui Vamos ver se a traseira aí tá bem Vai precisar O sabão tá caindo todo no carro Aí agora é só limpar ó Fazer o acabamento né Agora é só limpar o vidro Aí vocês devem se perguntar Como é que eu vou lavar o vidro Sem precisar molhar o carro É só passar um pano rapaziada Aqui ó Como eu não tenho rodo Que eu não trabalho com película né Aí como eu não tenho rodo De película Eu pego e passo o pano aqui ó Aí depois é só passar um pano mais limpo Aí fica um pouco de cola né Mas depois é só lavar É limpar Limpando nas manhas mesmo Aí ó Daqui a pouco o vidro tá embaçado aí Daqui a pouco ele vai secar aí Eu vou passar um panozinho mais limpo Vai ficar show Aí rapaziada Se vocês gostou desse tutorial aí De remover as películas Se você entendeu melhor E caso você não entendeu Me pergunte aí nos comentários Que eu vou tá respondendo pra vocês aí Então é isso aí Não esquece de deixar aquele like Aquele likezão Pra fortalecer né Nosso videozão aí Tamo junto aí Comentem aí Se vocês sentirem dúvida Qualquer coisa Eu vou tá respondendo pra vocês aí Então É isso aí A gente já vai tá tirando aqui ó Que vai ser a continuação do vídeo Anterior aí ó Tá aí o assistentezinho tirando E é nóis